Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Ontem nós começamos a voltar ao nosso mochilão. Terça-feira nós saímos de Dubrovnik na Croácia, dirigimos até Split. De Split no aeroporto a gente pegou um ônibus de uma hora, chegamos aqui no centro de Split que é onde a gente está hospedada nesse albergue aqui, que foi o mesmo do começo da viagem, dormimos e já acordamos agora correndo, vamos pegar um busão de uma hora, vamos até o aeroporto, vamos pegar um voo de duas horas até Berlim, vamos para Berlim, vamos dormir em Berlim, vamos acordar no dia seguinte, vamos pegar um voo de duas horas para Amsterdã, vamos passar 14 horas lá e depois vamos pegar um voo de 12 horas para o Brasil e vamos chegar lá na sexta-feira, ou seja, a nossa viagem de volta começou na terça e vai terminar na sexta. Hoje é quarta-feira, tá? É o segundo dia de volta desculpa por não ter filmado ontem, mas foi, sabe, correria? E agora a gente tem que correr para sair do albergue. O Alê, meu marido, eles estão fazendo check-out e a gente tem que correr para pegar o busão, porque senão a gente perde o voo. Tá com a mochila, com essa bolsa aqui, porque é incrível como a gente lota tanto a mochila, que essa bolsa parece pequena, mas é ter o tanto de coisa suficiente que não entra mais aqui. É foda, é foda. A gente tem que comprar o ímã de split, porque a gente não comprou. Na vinda, quando a gente veio aqui, né, no começo da viagem, a gente falou, olha, acho que a gente comprou no final. Só que a gente não pensou que o nosso final fosse ser tão corrido assim. E todo mundo carregando as coisas, o Tete, a blusa dele tá pra fora, a blusa da Danila também tá pra fora, porque não cabe mais nada dentro da mochila, nada. Acabamos de comprar o ímã, então a missão cumprida, agora correr para a rodoviária. E olha que bonita aqui a orla. É, a gente tá no verão. Uma coisa que eu achei bem interessante aqui, é que apesar de tá no verão, apesar de tá calor, a temperatura tá alta, se você for ver no termômetro, mas a sensação térmica não é ruim. Sei lá, tem lugar que às vezes tá 30 graus e você tá morrendo. Nem 30, tá muito menos e você tá morrendo, suando. Aqui não, aqui parece que você não sua tanto. Apesar da gente tá na praia, a gente não sente maresia, a gente não se sente grudando, sabe? Então é bem confortável o verão daqui, bem confortável. O problema é que a gente tá bem atrasado e se não tiver um buzão que vai sair agora, a gente vai ter que pegar táxi e se arrombar. Táxi aqui é caro. Tudo na Croácia é caro. Estamos perto da rodoviária, por isso que é bem feio. Perto de qualquer rodoviária sempre é feio, né? Agora eu vou ficar uma hora aqui no buzão, tem um ar-condicionado bem gostoso. Vou editar uns vídeos ou vou dormir, enfim, não tem muito o que fazer no buzão, né? Olha a Croácia normal, que não é turística. Se você sai da parte das praias, daquelas partes que são bem paradisíacas e tal, é uma cidade como qualquer outra. Com pichações, sujeira. Agora já estamos no aeroporto, olha a buvuca. E o lado bom é como a gente tá de mochila, é que a gente não tem que pegar a fila pra despachar. E isso economiza muito tempo. E como é uma viagem curta, igual eu já falei pra vocês muitas vezes e que você conhece muitos lugares, economizar esse tempo é muito importante. Sentados no chão do aeroporto, comendo, esperando dar o horário do nosso voo. É o que tem. O lanchinho aqui de peperoni. Salame. Ai, tem gosto de peperoni. Odeio quando tem que pegar essa porra desse fusão pra ir até a merda do avião. E agora a gente vai entrar no avião aqui. E a EasyJet. A EasyJet é uma companhia de low cost. Aqui na Europa tem muitos desses voos low cost, que são aviões bem companhias, bem baratas, bem baratas mesmo. Mas é bem forte. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Chegando aqui, o conforto é o mínimo possível. Os custos são muito menores do que os normais. Os normais já são pequenos. E a poltrona não desce em nada. E eles não te oferecem nem água de graça. Tudo que tiver vai ser pago. Sempre são voos curtos, então não tem problema não. E tem bastante restrição com relação à bagagem. A nossa mochila, por exemplo, ela tá no limite de especificação. Se a gente passasse um pouquinho, ou tivesse com uma mala de mão, qualquer coisa, você já paga tipo 100 euros e tal de multa. Então ele só é barato mesmo, se você tiver com uma mochila igual a nossa nas costas. E aqui no aeroporto mesmo tem um bar bem simpático, bem alemão. E a gente vai tomar uma cerveja aqui. Olha, gente, eles estão tomando cerveja. Que inveja. Eu olhei dessa aguinha. Mas a água tem a garrafa bem bonitinha, né? É. Parece ser deliciosa. Isso aqui, eu vou dar umas brincadas, com certeza. Hum! Agora sim me sento na Alemanha, porque na vinda, cadê a salsicha? Só vi a salsicha do Tetê. Olha, mais salsicha. Agora com batata. Agora estamos tentando comprar os tickets do busão. É sempre um saco essa parte, porque a gente nunca entende essas máquinas. É bem foda, mas enfim, a gente se vira. E às vezes a máquina não tá funcionando também. Ai, gente, sentei aqui. Tô esperando agora os minutos tentar resolver esse negócio do ticket, porque é sempre um saco essa hora, sabe? Sempre você não sabe pra onde tem que ir, qual ticket tem que comprar e tal. Agora a gente conseguiu estar no trem para ir para o nosso albergue. Ficar aqui um tempinho. Descemos na estação do nosso albergue. Olha que estação bonitinha, simpática. A gente tá bem do centro. Agora a gente só tem que andar 10 minutos até o albergue, né, Tupê? Tá bem legal ficar perdido aqui. Só não tá legal essa mochila nas costas, mas, né, faz parte. Chegamos, achamos. Albergue, chegamos no albergue. Nos pratos do albergue, yeah! A gente subiu, curtiu um pouco o quarto, lavamos o rosto, covamos os dentes. Consegui cagar sólido pela primeira vez em 5 dias, isso me deixou bem feliz. E, cara, já tá de noite. Isso começou muito rápido e a gente vai dar uns rolês agora na cidade. Vamos conhecer Berlim. Na verdade a gente conheceu no começo da viagem, mas como esse albergue a gente tá num lugar bem melhor, a gente vai conhecer uma Berlim melhor. Paramos num lugarzinho aqui pra comer, que é um restaurante espanhol em homenagem ao meu espanhol. E é um restaurante bem na rua mesmo, a gente tá sentado na rua, isso que é gostoso. É uma delícia, vamos curtir a noite aqui. A gente vai pegar uma cerveja aqui, a gente tá no mercado e eu adoro ficar olhando as coisas diferentes que tem no mercado. Dá vontade de comprar tudo, se eu não tivesse de mochila ia comprar tudo, essas salsichas aqui, ó. R$2,79, salsicha em conserva, por que não seria bom? Não tem por que não ser bom. Comprar tudo isso aqui, esses alho em pó, ia comprar, ia comprar tudo. Uma hora da tarde, pedimos pra fazer o check-out mais tarde. Daqui a gente vai pra Misterdã e não vamos dormir. E a gente vai deixar as malas aqui no locker do albergue, enquanto a gente dá um rolê na cidade, antes de pegar a hora de ir pro aeroporto. A gente decidiu ir na Apple Store pra ver se o celular do TT dá jeito, porque tá bem zoado. E a Apple Store também sempre é bem linda, né? No meu vlog de Elinha, eu tinha falado que eu não tinha gostado da cidade, mas talvez agora eu gostei um pouco mais. Estamos vendo outros lados e tal, eu gostei bastante. Não tô apaixonada ainda, mas tá bem legal. Aqui na Apple Store, se liga a fila, os caras acampando pra pegar o set. Eu só acho que o TT não vai resolver o problema dele, porque tá tudo em volta do set. Olha essa loja. Gente, não tem loja mais legal que a Apple Store. Sério, qualquer lugar do mundo. É, tamo saindo da Apple Store porque não deu pra consertar o celular do TT. Tinha a fila de espera e a gente tem que pegar o nosso voo, né? Vamos comer no Mac da Alemanha. Tem lanche de salsicha, óbvio, porque nós estamos na Alemanha. Olha que daqui tem asinha de frango, ó que da hora. Olha só, gente, Mac salsicha. Vou provar. Você gostou da coisa? Tamo no metrô já pra voltar pro albergue pra pegar nossas malas e a gente tem que ir pro aeroporto já. Mano, a gente acabou de se fuder. O que que acontece aqui? Na Alemanha e em muitos outros países você compra o ticket de trem. Você mesmo que valida, ele te dá o direito de andar por não sei quanto tempo. E de vez em quando passam os policiais conferindo os tickets, mas muitas vezes não passa. E a gente tinha entendido errado, né? Se o ticket valia até 3 da manhã de hoje cedo. E a gente achou que valia até 3 da manhã de amanhã. O policial passou, viu que o nosso ticket tava errado, tirou a gente do trem. E foi tipo, escoltando a gente. E a gente tinha que pagar a multa. E a multa é 60 euros por pessoa. A gente não tinha esse dinheiro. Saímos, fomos no caixa eletrônico e eles indo atrás da gente segurando nossos passaportes. Eles falaram, ou vocês vão dar o dinheiro, ou a gente vai segurar o passaporte, ou vocês vão ficar com uma marca no passaporte. E aí que foi o maior desespero. E na hora que os meninos foram tentar sacar dinheiro, que não deu certo, eu fiquei lá conversando com eles e meio que falei, Meu, a gente tá indo pro aeroporto, a gente vai perder o avião, a gente tá voltando pro Brasil. E é verdade, a gente tá muito atrasado. Só tô conversando com vocês agora, enquanto o meu trem chega. Aí na hora que os meninos chegaram, não conseguiram sacar o dinheiro. Eles falaram, olha, eu entendo que vocês são turistas, é um crime isso que vocês fizeram. Mas eu entendo que vocês são turistas e vocês não entenderam direito. Então a gente vai pegar só esse tanto do dinheiro e o resto, deixa. Vai logo lá pegar o avião de vocês, senão vocês vão se fuder. E ele veio ajudar a gente a comprar um ticket novo, porque nem comprar ticket a gente sabia. E ele ajudou a gente, tal, pegou metade do dinheiro. E agora a gente tem, tipo, a gente tinha que estar no aeroporto daqui meia hora. E a gente tem que voltar pro albergue, a gente tem que pegar nossas malas e do albergue até o aeroporto até 40 minutos. Tipo, é, tem grandes chances da gente se fuder e perder esse voo, mas é isso. Eu tô avisando pra vocês como é que são as coisas. Tipo, quando é pra dar errado, tudo dá errado. É foda. Então optamos por pegar táxi, porque a gente não pode correr o risco de atrasar nada. A gente não entende nada dos negócios dos transportes e tal. Então pegar o táxi, apesar de ser mais caro e de demorar ao mesmo tempo, é a melhor opção pra não correr o risco de super tempo. Estamos indo pegar o voo pra Amsterdã. É uma hora e pouco só, rapidinho. E a gente vai ficar 14 horas. Se quiser que a gente não, vai dormir. A gente vai precisar de muita maconha. Chegamos em Amsterdã e agora a gente tá procurando um banheiro. É agora que a gente começa a revirar as coisas na mochila, que não é o aeroporto mesmo, pra se trocar. Esse é o aeroporto de Amsterdã, gente. Isso mesmo. Estou na Holanda, rodeada de ratos. Troquei de roupa, coloquei uma calça e tal. E agora a gente vai deixar as nossas mochilas em lockers. Nossas mochilas vão posar, nossas mochilas vão posar. Aqui, ó, tem a grandona aqui. 50, 24 horas. 9,50, tipo 40 reais por 24 horas. Iêêê, ganhei o isqueiro. Iêê, iêê, iêê. Compramos tranquilamente o ticket pra ir pro centro. Na verdade, o aeroporto não fica em Amsterdã, ele fica numa outra cidade X. É como se fosse o aeroporto de São Paulo, que na verdade não fica em São Paulo, fica em Guarulhos. Tipo isso, sabe? São cerca de 9 e meia da noite agora. A gente já tá aqui no fervo, a cidade tá bombando. E quando a gente estiver na Rua das Putas mesmo, eu não posso filmar. Porque tem perigo das putas jogar mijo em quem tá filmando, tirando foto. Vou curtir e depois eu conto pra vocês, porque vocês não vão ver nada. E como a prostituição aqui é legalizada, assim como muitas coisas, as prostitutas elas ficam realmente na vitrine e tal. Vitrine, gente. Eu queria muito filmar isso pra vocês, mas eu não quero levar chuva de mijo. É, então desliga que vai passar uma hora. Dentre as ruas aqui que a gente tá passando, aí de um lado tem a vitrine de puta, do outro lado tem um cara morando normal, assistindo a novelinha dele. E do outro lado tem um bar, tudo um do lado do outro. Residência, putaria, tudo junto. Duas horas da manhã e é na hora que acaba tudo aqui. Eu não pude filmar nada, nem na rua mesmo não dá pra filmar, porque é perigoso das pessoas quererem te matar. A gente entrou num show de sexo, a gente viu as pessoas trepando. Foi ridículo. Mas foi uma das melhores coisas que eu já fiz da minha vida. E depois a gente foi no clube de banana, que não tinha banana. A gente viu umas manhã gostosas lá. É muito legal andar nas ruas daqui, é muito interessante. É uma pena não poder filmar. Eu vou tentar filmar depois que fechar tudo, mas vai tá vazio, não vai ser a mesma vibe, mas vai ser legal também, de qualquer forma. Você quer kebab? É, chuva. Olha essas ruazinhas, que linda. Gente, olha isso. Cookie de maconha, pirulito de maconha, suco de maconha. Tudo de maconha nessa porra. Olha o tamanho desse negócio aqui pra fazer o cigarro. Muito louco. Tem até o sorvete de maconha. Ai, da hora. Chá de maconha, chocolate de maconha. O teatro de sexo, que a gente viu o show de sexo, putaria. Tudo foi esse teatro casa-rosso. É o mais famoso aqui de Amsterdã. O mais conhecido e tal. Foi bem legal. São quase 5h30. E agora a gente tá indo pro terminal aqui, pegar o trem pra ir pro aeroporto. 10 horas é nosso voo pro Brasil. Ainda falta um tempão. A estação aqui, olha só que linda. Muito bonita. Eu mostrei ela de dia pra vocês no meu vlog lá. Dá uma olhadinha. Já estamos no Brasil, voltando pra casa aqui na estrada já. O carro dele ficou na casa dos pais dele. Então eles foram buscar a gente lá no aeroporto com dois carros. E a gente já pegou e tá vindo direto pra casa. O voo de volta foi bem ruim lá, porque a gente sentou no meio de duas pessoas. Mas a comida tava muito boa. Eu só não filmei, porque como tinha gente do lado, eu ficava meio com vergonha. Mas a gente veio de KLM. E que comida maravilhosa. Foram três refeições. Fora os petiscos que eles passavam fora de hora, né? Foram 12 horas de voo e três refeições. Teve pizza, muito legal. Teve uma sobremesa maravilhosa, um pavê. Teve sorvete. Nossa, tava muito, muito, muito bom. A KLM pra comida, ela é considerada a melhor, eu acho. E realmente eu achei. Gostei bastante. Vamos ver a gatinha agora. Ela tá em casa. Meus pais deixaram ela aqui hoje cedo. Tava na casa dos meus pais. E eu vou ver se eu consigo filmar. Não sei, as luzes vão estar apagadas e tal. Vamos ver. Já saiu da luz. Vem, gata. A gente chegou, a gente chegou. Já tá com o ventozão aí. Você tá? Dois cocôzão aqui. Chegou, chegou. Vem cá, mamãe. Me dá um abraço. Vem cá, mamãe. Me dá um abraço. E vem pra mim. Que saudade. Acabou de você. A gente tá de volta pra casa. E acabou. Beijo, tchau. Beijo, tchau.